Música Estou aqui para falar da roda de conversa que nós vamos realizar na Agrocentro-Oeste Familiar 2019. Vamos falar sobre a cultura do arroz na agricultura familiar em Goiás. Vai ser no dia 30 do 5, a quinta-feira, de 13h30 às 15h30. Vai ser numa tenda do lado de fora do centro de eventos. Vai ser uma discussão, a gente quer puxar uma discussão com todos os envolvidos possíveis, todos os interessados nesse tema. O arroz é um alimento do brasileiro, foi um alimento muito produzido no estado de Goiás e vem caindo sua produção, área produzida, principalmente em terras altas. Mas a gente ainda vê algum resquício disso e o interesse de continuar. Nós tivemos algumas atividades já desenvolvidas com agricultores familiares, com as organizações no estado. Tivemos bons resultados em termos de produção, tem possibilidade de rentabilidade, mas é preciso uma discussão com os atores. É preciso discutir com os agricultores, com os técnicos, com o pessoal da parte de gestão. Enfim, todos interessados aí para ver que rumo vai tomar isso. Vamos unir esforços para, se for o caso de interesse, vamos promover e procurar voltar a ser mais dinâmico essa atividade do arroz no estado de Goiás. Então, convidamos a quem se interessa participar, dar opinião, enfim, contribuir e talvez ali tirar um grupo para fazer ações mais concretas em relação a isso. Então, lembrando, dia 30 do 5, na quinta-feira, de 13h30 às 15h30, vai ser uma tenda do lado de fora do centro de eventos, como parte do evento da Agrocentro Oeste Familiar 2019. Contamos com vocês!